Você tem uma noite de sábado divertida, agradável, bacana. Com esses convidados vai ser demais. César Lima e ela. Então, seu Marcelo, comigo não tem ladainha, você tá entendendo? Mara Maravilha. Velho. Novo. Sexual. Como eu? Não era Viagra, era vinagre. Ah, eu pensei que era Viagra. Mega Senha Bombril, neste sábado, 11 da noite. Obrigado.